Cescão, o Teleton tá muito bom, tá uma delícia, tá maravilhoso, mas tá faltando um toque feminino aqui no palco, você não acha? Acho sim, Bibati. Está na hora de a gente chamar uma das apresentadoras mais bonitas do telejornal da TV brasileira. Pode chamar? Pode chamar. Você chama? Você chama. Com muito chato na comanda, Renata Maranhão, da Leitura Dinâmica. Tudo bem? Queria bem-vinda. Tudo bem? Você tá assim? Quem vai me chamar? Ai, que assistente de palco linda! Obrigada e eficiente. Então você já começa com uma missão. Pois é, o clima aqui é de festa, mas a festa só ficaria completa com a sua participação. Se puder doar 5 reais, ligue para 0500 1234505 e você pode doar um pouco mais. Então ligue para 0500 1234510 para doar 10 reais. Vale lembrar que algumas pessoas não estão conseguindo doar porque não escutam a mensagem até o final. Então, para confirmar a sua doação, espere até o fim da ligação. E para doações acima de 30 reais, ligue 0800-776-2008. Faça o nosso placar subir cada vez mais. Aliás, vamos conferir como está o nosso placar. Vamos lá, ó. Tá subindo. Tá subindo. Na madrugada, ó. 535 mil agora. Mas pode subir mais. Pode subir mais. A gente tem que chegar a 18 milhões. Passar. Quem sabe? Tá só começando. Tá só começando. A gente tem mais quanto? 18 horas pela frente? É isso ou não? Ah, tem bastante ainda, né? Bastante show ainda. Bastante show. Vai lá, Renata. Agora, faça a sua doação. Então, a sua doação é muito importante. A gente liga, aliás, toda vez que alguém ligar para o nosso 0800, a ligação vai parar lá na central de atendimento da SPCOM, onde está o Ciro Bortini, apresentador do Shoptime. Ciro, conta para a gente como é que está o movimento aí das ligações. Eu e o Chesco estamos indo, mas vamos deixar vocês sob o comando, o palco, o palco sob o comando, com toda a competência e beleza da Renata Maranhão. É isso aí. Passou muito rápido o negócio. Passou rápido aí. Olha, não esqueça, contribui, pessoal. Dá tempo ainda. Tchau, Renata. Obrigada. Bom descanso, né? Quantas horas você está aqui? A gente está aqui há umas quatro, mas a gente tem mais o quê? Dezoito pela frente? Tem bastante aí. Eu estarei acompanhando vocês também depois em casa. Valeu. Tá certo? Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Obrigado. Bom, nós vamos para o intervalo e você aí vai doando. Enquanto isso, R$ 5,00, 0500, 1, 2, 3, 4, 5, 05. Se você pode doar mais, R$ 10,00, 0500, 1, 2, 3, 4, 5, 10. R$ 30,00 ou mais, 0800-76-2008. A gente está contando com você. E nós estamos de volta com o Teleton 2008. Faça você também com uma telefônica. Seja solidário, participe, fique ligado no Teleton. E quem tem um recado sobre solidariedade para dar para a gente, ao psicanalista, contar do Caligares. Pense nisso. Pense nisso. É isso aí. Todos nós fazemos parte de uma grande comunidade. E não dá para viver sozinho, né? E agora, para me fazer companhia aqui no palco, além de todos vocês, é lógico, eu quero chamar uma pessoa que é extremamente versátil. Ele é ator, é apresentador, é repórter, ele é batalhador. Ele já foi o garoto propaganda mais conhecido do Brasil, Fabiano Augusto. E aí, galera! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Está muito fraco. Bom dia! Eba! Olha! Olha só! Está tão animado. E aí, Ana, né? Peça assistente de palco linda e aficiante. Que assistente chique! Bom, gente, é o seguinte. É um prazer estar aqui com vocês todos, com você aí de casa. Eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo, 25 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência física e muita gente precisa de ajuda. E a solidariedade pode realizar coisas que parecem mágica. 10 reais podem se transformar num sorriso, num primeiro passo, numa nova vida. Mas para que essa mágica aconteça, a gente precisa muito da sua ajuda. E você já sabe como você também, né, Renata? Se você tem 10 reais, eu sei que você tem. Não adianta mentir, tá? Você vai ligar agora para 0500, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Agora, se você tem 30 reais, eu acho que você tem 30 reais, hein? É só economizar no cinema de amanhã. Por um momento aí você vai doar agora. Vai ligar e vai doar para 0800, 776, 2008. Você já fez sua doação? Eu já. Você já fez a sua? Já fiz a minha. Fica uma surpresa. Vamos lá. O que vai rolar agora? Aqui, solidariedade é coisa séria, você pode confiar. Afinal, a BDO Trevisan é responsável pela auditoria do Teleton há 11 anos. Olha, eu não sei se você, Renata, se vocês aqui, se você aí de casa já se perguntou e pensou nas dificuldades que um cadeirante encontra quando ele faz um passeio pela rua. Os obstáculos são muitos. São muitos mesmo, está certo que as coisas estão mudando. E a vereadora e ativista dos direitos das pessoas com deficiências físicas, Amara Gabrilli, foi dar uma volta na região da Paulista que ultimamente, que ultimamente e recentemente passou por reformas. Vamos ver o que ela encontrou por lá no Teleton. Se liga então agora no Teleton.doc. Está aí mais um desafio para todos esses novos prefeitos eleitos, os antigos reeleitos. Está aí o recado, né? Vamos tornar a cidade que você governa mais acessível. Afinal, esses mesmos portadores de deficiência também votaram em você, né? E o nosso sucesso depende de você também, de parceiros como a Tech House, que há quatro anos, cede todo o sistema de processo de credenciamento aqui do Teleton. O Teleton é formado por nossa grande rede de amizade. Obrigada, TV Mais, que está transmitindo ao vivo o nosso programa. Agora, se você tem acesso à internet, que tal bater um papo online com a nossa bancada Brasil? É só acessar o site uai.com.br barra Teleton. E vamos ver o que está roubando nesse chat. Valeu. Márcio Braga, como é que está aí? O Brasil inteiro participando, o Brasil inteiro doando. Gera, do SBT, Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Vai tirar todo o meu texto, deixa eu falar aqui. Vai tirar todo o meu texto? Você doa 100 reais e ainda ganha o Tomzinho, ganha a Nina, ainda pode, né? E vai ajudar muita, muita, muita gente. Mais palmas! Mais palmas! Falou, pessoal! Gente, pra doar 10 reais, ligue pra 0500 1234510. Pra doar acima de 30 reais, 0800 776-2008. Ou acesse o site www.teleton.org.br e doe o quanto puder e você pode. E olha só quem eu encontrei aqui no lounge do SBT. Renata Maranhão, apresentadora da Rede TV. Tudo bem, Renata? Bom dia. Bom dia, tudo bom e você? Tudo jóia. Como é que você vê essa mobilização nacional que o Teleton promove? Eu acho apaixonante, acho maravilhoso, acho um exemplo a ser seguido. Desde o grande empresário até a dona de casa, todo mundo participando, é comovente. Já fez sua doação? Lógico. Obrigada, Renata. Teleton 2008. Faça como a Deloitte, que dá apoio integral à ACD, tem compromisso total com o desenvolvimento de pessoas e dos pais. E está na hora de conferir o placar. Vamos ver. 550 mil. Opa, 551 mil. É! 35, é isso aí. Pessoal, vamos continuar colaborando. Ligue 0800-776-2008 para doar acima de 30 reais. Aliás, doações a partir de 60 reais podem ser parceladas em até seis vezes no cartão de crédito. Agora é com você, Fabiano. E eu quero mandar um abração ao pessoal da Rede Brasil, que está aqui com a gente, na Rede da Amizade, transmitindo o Teleton ao vivo para todo o Brasil. Agora, o que a gente vai fazer agora? Quem quiser participar do chat mais animado da internet nessa madrugada, só precisa acessar o site y.com.br barra Teleton. Bom, então a gente vai conversar agora com a Clora Pinheiro, da Rede Maritados. E aí, Renata? Colabore você também com o Teleton, para que a gente possa ter mais histórias para contar. Nós vamos apresentar... Uma história, um dia a tragédia cruzou a vida de um menino, mas isso não foi suficiente para derrubá-lo não, viu? Né? Esse menino já é um homem. Ele voltou a ficar em pé, provando que tem coragem e que ter coragem para seguir em frente é essencial. E a gente vai saber um pouco mais sobre o Tanaka, que foi entrevistado pela jornalista e apresentadora Regina Roupato. Vamos ver? Solta o VT!